E aí, galera, sou a Ana Priscila, tô aqui hoje com o Thiago, sou a prova viva de que vale a pena dar o primeiro passo e tentar. Achei que eu não fosse conseguir, achei que era muito mais difícil, mas depois que eu consegui entrar na água, o Thiago me deu todo apoio e foi comigo aí do início ao fim e eu vi que realmente vale a pena fazer o mergulho. Dei o primeiro passo e agora o próximo passo é o curso pra gente poder mergulhar mais vezes e queria dizer aqui pra você que ainda tá na dúvida que faça, porque vale a pena. Lá embaixo a gente esquece que o mundo aqui em cima existe e é isso aí. Tente.